RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos continuar conversando sobre a prova do Teorema de Stokes. No último vídeo, nós fizemos uma parametrização para a linha que delimita a nossa área aqui. Agora, vamos pensar um pouco sobre a integral, que, na verdade, é a primeira parte do Teorema de Stokes, da linha C , que é o nosso vetor inicial. Aí, colocamos aqui o dr. Agora, preste atenção. Esse r que estamos falando é em relação à linha C, não o C₁, que foi de onde nos baseamos para chegar aqui. Assim, fdr é igual a... O f está aqui em cima. Seus fatores i, j, k são exatamente p, q e r, o que é fácil de lembrar. Porém, também precisamos lembrar o que é o dr. O dr é a mesma coisa que dr dividido por dt multiplicado por dt. Sabendo disso, vamos compreender o que é a derivada de r em relação a t. E, para isso, vamos usar a regra da cadeia. Eu vou escrever isso aqui. dr dividido por dt será igual à derivada de x em relação a t vezes i' mais a derivada de y em relação a t vezes j'. E, como z é uma função de x, que é uma função de t, e também é uma função de y, que também é uma função de t, nós vamos ter que usar a regra da cadeia. Se queremos achar a derivada de z em relação a t, quais são todas as maneiras que z pode mudar se t também mudar? z pode se alterar por causa de x, que muda devido a uma variação em t. Assim, z pode mudar por causa de x. Então, colocamos aqui drom z em relação a x, quando x muda em relação a t. Mas esse não é o único modo que z pode se alterar. Temos que levar em consideração a forma que z muda em relação a y. Então, colocamos aqui também drom z em relação a y vezes a velocidade, ou melhor, a maneira que y muda em relação a t. Isso que eu fiz aqui é apenas uma aplicação da nossa regra da cadeia. Então, isso é dz sobre dt. Eu vou escrever aqui, mas um pouco diferente para ficar coerente com a forma que fizemos antes. E para deixar tudo mais claro, então será a derivada parcial de z em relação a x, dx sobre dt, mais a derivada parcial de z em relação a y, dy sobre dt. Aí, depois, precisamos multiplicar tudo isso por k chapéu. Agora, para encontrar o dr, basta multiplicar tudo isso pelo dt. Sabendo disso, vamos fazer a nossa integral aqui. Só que agora, como vamos entrar no domínio de t, vamos colocar aqui os limites de t. o t vai ficar entre a e b, e isso de f, dr. Lembre-se, os fatores de f são somente as funções p, q e r. E cada uma dessas são funções de x, y e z, em que z é uma função de x e y. A gente vai precisar pensar sobre isso daqui a pouco, ok? E quem sabe até usar um pouco mais da nossa regra da cadeia. Agora, é importante relembrar que quando queremos calcular o produto escalar entre dois vetores, a gente precisa pegar os fatores correspondentes e multiplicá-los. Assim, isso vai ser... vamos reescrever isso aqui. Nosso vetor f é igual a p vezes i chapéu, mais q vezes j chapéu, mais r vezes k chapéu. Sabendo disso, ao calcular o produto escalar entre f e dr, claro, com dt no final, é preciso multiplicar cada um dos fatores correspondentes. Assim, teremos p vezes dx sobre dt, mais q vezes dy sobre dt, mais r vezes tudo isso aqui, que é a derivada de z em relação a x, dx dt, mais a derivada de z em relação a y, dy dt. E aí, temos que multiplicar tudo isso por dt. Neste vídeo, eu vou parar por aqui, mas no próximo vídeo, nós vamos rearranjar tudo isso que eu fiz de forma a ver que isso é igual a isto aqui. Isto aqui vai nos dar a forma que nós podemos aplicar o Teorema de Green utilizando esta área. E aí, se nós fizermos um pouquinho de manipulação algébrica, nós veremos que isto tudo aqui vai ser simplificado para chegar a isto aqui. E com isso, provar o Teorema de Stokes para o nosso caso especial. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho em que conversamos até agora. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!